O resto tem a ver, o resto tem a ver O resto tem a ver, o resto tem a te ensinando O resto tem a ver, o resto tem o tempo de espera Mas o resto tem que ocorrer fora da estrela E o resto tem a ver, o resto tem a te ensinando Não te perdi a ser esperada, o resto tem a ver Se for Deus que te ameteu Somente a ser, mantém a calma Não perca a fé Olha só Dizem o pergunto, já não existe Quem pode deixar de pé Vida tranquilo Ela está corrigida, sentando, sorrindo pra você Os fatos estão no sol Não temo mais saudade da minha O que pra mim é impossível Olha só Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande e eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é só pra ele viver Não tem Kwai E a silência é pra contar Veja Jesus a me flor Só para voz da lhe sindical E a sa소�ida é uma chão Para a Ravô Tentar machucar de água Cão me machucar de água Cão me machucar de água Cão me machucar de água Foi uma pandemia Foi um perfeito E um tempo de espera Ele se deve em fora, no fim dele, o meu nome, não vem fifa! Vou tomar um não, não tive de ser. Tem sido tão grande! Tem sido tão grande! Tem sido tão grande! Tem sido tão grande, não tem sido tão grande! Ei, eu não sei de você! Se tem joelhos no céu, olha esse inimigo, que não se deixa de pé Eu não vou tomar, essa que eu sou, querido, derrama sobre a tua vida Descanse até ali, ele está com a venezia do vitória Cala a mão, não, 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 eu sou feliz, eu sou feliz Pega, 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 pelo cháfa, não seご practice A tua кар é grande, o cháfa é todo o que está fazendo É pra aprendizar do teu, é pra aprendizar do teu Não reclama, não reclama, levanta a tua mão e pega, 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 pega Ebra, eu vou falar, o segredo é confiar O segredo é descansar Ele tem sorriso Tem sorriso de esperança Quando decidir amanhã O segredo é confiar Descansa É descansar Tem sorriso de esperança Quando decidir amanhã O segredo é descansar Você tem sorriso de esperança Você tem que ver melhor para você Ele pode tomar posse Do forte conduzir o meu espírito Você tem que ver aqui E se ele te conduzir, você tem que ver melhor É descansar 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 Que não tem sorriso Nem de desespero É descansar Eu tenho medo para você Eu tenho medo Eu tenho medo para você Não tenho medo para você E não tenho medo para você Eu tenho medo para você E se consiga estar de pé Ficando em mim Eu estou padecendo Eu estou padecendo Eu estou padecendo Se Ele está padecendo Eu não sei o que é bom Não se limite apenas Eu estou padecendo Deus está padecendo Eu estou padecendo Eu não sei o que é bom Eu estou padecendo O segredo é confiar O segredo é descansar E sem o sorriso de ser Quando Ele te ganha O segredo é confiar O segredo é descansar Ele tem sorriso de vitória Ele tem sorriso de ser Quando é este dia Você quer? Você quer? Você quer? Glória a Deus Vai ir para a palma Aleluia 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 Eu estou padecendo